Pessoal, eu e minha maninha estamos muito triste, explica maninha Estou muito triste porque eu não tenho mamãe Nós não temos mamãe, vocês poderiam deixar o like e comentar aí embaixo, mamãe Assim você vai ficar mais feliz, não é verdade maninho Sim, eu não quero barulho de bombeiro Fala crianças, como é que vocês estão? Papai estava aqui com essas novas três máquinas que eu comprei É isso, a gente estava triste papai, porque nós não temos mamãe A mamãe voltou para a gente Calma, calma, calma crianças, não precisam ficar tristes A mãe de vocês foi comprar cigarro e ela nunca mais voltou Mas pelo menos vocês tem um pai e não é um pai qualquer Eu sou o super herói mais famoso do mundo O Homem-Aranha Ele só também não tem filha papai Olha só, crianças, já que vocês estão tristes Hoje eu trouxe alguns veículos para deixar vocês muito mais felizes Porque hoje nós vamos apostar corridas de carros girados Carros de heróis Papai, vem Mostra mais os carros para a gente Sim, olha só Esse aqui é um low rider De uma gangue lá da Grove Street Olha só Não é a gangue dos balas, é a outra gangue Esse daqui é um carro da Hot Wheels Ó, como vocês podem ver Só que o Homem-Formiga deixou ele grande E esse daqui é a Vanzinha da Vandinha A Vandinha Vanzinha da Vandinha Papai, você viu que o arcade lá da Marvel Se acidentou num veículo de neve, tá bem triste Sim filho, infelizmente Mas crianças, olha só Agora já chegou a hora de nós apostarmos a nossa super corrida de heróis Eu vou com o Homem-Formiga, eu vou com o Homem-Formiga Vem, Patinha, cabe você Eu vou tirar um rider Vem, crianças Tô aqui, ó Vamos descer aqui porque aqui tem uma estrada super legal E gente que tá assistindo o vídeo, por favor Já vai se inscrevendo no canal e deixando seu joinha E comenta mamãe aí embaixo Mamãe Papai Papacita Papai Eu tô aqui, crianças A gente não pode deixar acontecer Aconteceu, mas aconteceu Olha como eu ando descolado nesse carro Meu braço fica pra fora Olá, papai Você tá maneiríssimo Tô te falando, vamos embora então 3, 2, 1 e vai Olha a corrida A gente vai vencer, papai Nunca que vocês vão vencer de mim, crianças Eu sou o Homem-Aranha mais rápido do mundo Nunca, papai Olha só a caveira que tem no nosso carro É muito mais maneiro do que o carro do papai, né? Bibi Tchau, crianças Vamos passar ele porque eu sou o melhor piloto Nunca que vocês vão me passar, seus salafrários Eu vou dar uma batida aí pro bumbum do papai Não, não, não Joga limpo, joga limpo Ai, meu Deus Eu não posso deixar as crianças vencerem Nós somos 20 Ai, não Não Eu tô dando mais rápido Eu vou ver também Mitro Não Ai, não Ai, não Ai, não Vai ficar batido, maninha Ai Ai Usou cedo demais, otário Não, mãe Você não me passou É? Eu vou passar Ai Usou cedo demais, otário Crianças, essa corrida é até a Hillmane Até a Hillmane? Eu acho que eu perdi a entrada, papai Toma Eu caí do carro Ai Mas nem ele caiu Vamos achar Cadê o papai? Cadê o papai? Ai Passei por cima de alguma coisa Deixa eu ver Não, papai Não, papai Papai Ai Papai, reage Não, papai Relaxa, crianças Seu pai está bem Isso, papai Cadê o seu carro? Essa corrida acho que deixou vocês um pouco mais felizes, não é verdade? Ah, papai A gente te ama Papai também ama vocês crianças Só que olha só Agora tem uma notícia que acho que vocês não vão gostar muito Ah, que legal Não dá pra Hoje já é dia 1 de fevereiro E as férias de verão acabaram Vocês vão ter que voltar pra escola Não Não, não, não Não quero, não quero Não quero, não quero Não quero, papai Como que você vai voltar pra escola se a gente está apostando corrida de carro de heróis? É verdade De volta De volta às aulas, ué Não, não Papai, eu não preciso voltar pra escola Eu já sei Eu já sei porque eu tô muito inteligente É Eu já sei porque eu tô muito inteligente Ele pega sua irmã e sobe aqui no meu carro da Hot Wheels que eu vou ter que levar vocês para a aula. Sim, papai. Eu não queria. Eu sou esperto. Gente, peraí. Tem alguma coisa de estranho acontecendo. O quê? Eu acho que nós passamos com velocidade superior a 100 quilômetros no radar e a polícia está vindo atrás da gente. Não, papai. A gente vai ter que conseguir se dar a polícia. Uou, fizeram barreira. Uou, desculpa, a polícia. A culpa não foi minha, foi meu filho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, que perseguição incrível, gente. Isso aqui está muito legal. Vai nessa, filha. Os policiais são muito poderosos. Eles são os agentes da lei. Ai. Eu só estou fugindo dos policiais porque eu tenho que levar vocês de volta às aulas. Senão eu teria respeitado a lei. Ai, droga. Droga. Sai da minha cola. Sai da minha cola, invejoso. Vou fugir. Olha essa velocidade máxima, crianças. Ai, meu Deus. Estamos chegando na velocidade máxima. A velocidade da luz vão fazer teletransporte. Não. Chegamos, mano. Chegamos, mano. Chegamos, mano. Pegue, pegue. Pegue, pegue, pegue. Pegue, pegue. Ah, não. Não, 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 não. Então escreveu, não deu. Ai, droga. Tá, gente. Crianças, olha só. Foi muito legal. Espero que vocês tenham ficado um pouco mais felizes depois dessa corrida que nós fizemos. Mas agora chegou a hora de voltar à rotina de vocês. E hoje a aula é com o professor de... Educação Física. Tá, enfim. Boa aula, crianças. Até a próxima brincadeira, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Boa aula de baseball, vim cá. Boa aula de baseball, vim cá.